Olá galera do grupo, resolvi gravar aqui, enquanto eu estou dirigindo, gravar um vídeo rapidinho, é, webinar, aí gratuito, mais um webinar que eu fui convidado para falar sobre IPTU, então atenção galera, vocês aí que já fizeram o curso, sabem do que eu estou falando, os 10 alunos que fizeram essa primeira turma, deem a opinião aqui no grupo por favor, para a galera que não está entendendo, que é uma área que 90% das pessoas não conhecem, como que impacta, um impacto muito grande no IPTU, tá, vocês que já fizeram o curso aqui, dão a sua opinião por favor, para ajudar os colegas, para ver que realmente é um impacto de 40, 50%, só da gente fazer alguma revisão da guia do IPTU, do valor venal baixa, né, e esse é o momento agora, final do ano, início do ano, porque tem prazo para fazer o laudo e dar entrada no processo, eu vou estar falando sobre isso no webinar, mas já adianto aqui ao grupo para compartilharem com os colegas, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis também, vamos, vamos aproveitar o momento, porque isso aí é um produto novo para vender, na verdade não é novo, né, a lei em São Paulo, esse curso eu estou, eu fiz um exemplo, exemplos aqui no Rio de Janeiro, mas a legislação está de São Paulo e agora eu vou acrescentar a legislação de Minas Gerais, tá, já estou fazendo a pesquisa, Belo Horizonte, né, e cada município tem a sua, então é isso aí, um abraço, venham ouvindo, compartilhem esse vídeo aí, esse, esse, essa propaganda aí, tá, para participarem do webinar e fica atento que já a próxima, já aviso os colegas que a próxima turma, eu já estou, daqui a pouquinho eu vou formar essa próxima turma, tá, só estou aqui esperando esse negócio de webinar passar e eu estou com as avaliações aqui, mas já estou já preparando para a próxima turma, tá, um abraço, tchau, tchau.